Chegando com mais um vídeo aí pessoal, canal Pipei do Cariri. Estou descarregando aqui, o motorzinho ligado, postei aí, beirando mesmo. O motor aqui é um pouco mais perto da pista, mas para descarregar é meio ruim, o motor lá ligado aí, ó. Mangueira subindo ali, passa aqui por debaixo do carro, aí é para lá para cima das terras. Não tem como descarregar na gravidade aqui não, que o motor está queimando, velho. Ele subiu o que queimando pneu, subiu o que queimando pneu, velho. Vai encostar ali em cima e não solta. Além das terras, nem tem lama desliza. Encostei aí do lado daí, ó. Ele queimou pneu aqui que não tem como embalar. Não tem como embalar para passar na porteira aí de uma vez, a porteira é muito estreitinha. Aí, passar devagarinho, ele deu uma embreagem aqui. Só que ele não tinha muita lama, ele deslizou um pouquinho só. Vamos ver a água caindo das terras lá. Olha a água caindo das terras. Quando o caminhão encosta aqui, é eleger demais para se carregar, né? Ah, é. Só no verão. No verão, quando encosta ele aqui, joga a mangueira para cá e desce na gravidade. Sobe, não sobe? Sobe. Só um pincel aqui, né? Tem que botar pra passar isso aí, né? Até as motes para subir ali, Sof. Tá travando pro caminhão. Ó, tem as motes pra subir ali, Sof. É. Vamos lá. Achei. E aí Obrigado.